Felicidade dele pra ver o que que tá acontecendo E bom, filho, olha aqui, olha só, olha aqui Eu preciso acabar de montar isso Tá bom? Seu felizão, ele tá ouvindo barulho, ele tá ficando curioso Calma lá, meu filhoteco Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis E hoje a gente vai fazer uma das paradas que eu mais amo fazer Que é um mod Eu vou fazer uma modificação Esse Network Adapter de Playstation 2 É uma parada bem específica, mas se você não tem Play 2 Se quiser, claro, não vou te obrigar Se quiser sair do vídeo, pode sair Mas se quiser assistir o vídeo, eu vou fazer um clipe bem bonito com imagens Essa câmera aqui, ela é bem bem top Vou dar um close em todos os parafusinhos Vou tirando Eu vou... é bem fácil de fazer essa adaptação Eu tenho aqui uma placa original Não pode ser aquela placa mais ou menos, tá bom? E eu tenho aqui também uma pecinha que eu comprei no AliExpress Pra adaptar essa entrada aqui Que é a entrada IDLE, ou IDO De HD antigo, pra uma plaquinha SATA Que pode entrar tanto HD de 2.5 ou de 3.5 Tem várias opções Eu tenho HD de 3.5 aqui, por exemplo É um HD de PC mesmo, de computador grandão, de 2TB Com o original, qual é a vantagem que eu vou ter? Eu tenho essas entradas aqui funcionais, tá? Porque se você comprar o da GameStar no AliExpress Essas entradas aqui não funcionam Eu tenho essa entrada aqui funcional Pra eu poder jogar multiplayer online Ou até passar jogo via FTP pro meu console Tem várias possibilidades interessantes Hoje a gente vai focar só aqui nessa modificação Pra deixar isso aqui 100% Eu comprei essa plaquinha aqui Esse Network Adapter original No Mercado Livre E essa plaquinha aqui da Bitfunks No AliExpress O link tá lá no meu site VictorieMini.com ou .com.br Entra ali, clica na foto do Playstation 2 E ali vai ter um link pra esse adaptadorzinho aqui Basicamente o que a gente vai fazer É trocar isso daqui Por essa nova aqui Ele já vem até com um cabinho fita E os parafusos todos Esse cabinho fita tem que usar o dele Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu comprei isso daqui do Mercado Livre Numa loja chamada Nelson Games Eles tinham várias lá, tá? Eles não tinham só essa Eles tinham tipo umas 3 ou 5 Não lembro Eu pedi pra eles enviarem a melhorzinha deles É realmente legalzinha Eles também mandaram esses brindezinhos aqui Muito, muito obrigado Nelson Games Espero que vocês estejam vendo aí o vídeo Faleu demais A plaquinha tá bem bonitinha Vamos ver se eu consigo fazer o mod aqui direitinho E como que vocês deixaram ela ali por dentro Eu acho que vocês já abriram Porque esse parafuso aqui Ele tá um pouquinho altinho Vamos ver o que aconteceu lá dentro dela Eu tenho aqui um kitzinho de chaves Da Xiaomi Ou de uma das submarcas da Xiaomi lá É um kitzinho que ganhou uns prêmios de design Há uns anos atrás Eu adoro ele Olha só que bonitinho É um ótimo presente também De Natal e paradas assim Eu vou usar eu acho que essa chavinha Eu acho que ela deve entrar em tudo Deixa eu ver Essa aqui entra aqui E ela também entra aqui Beleza Esse mod é um mod bem simples Só que você precisa É dessa chavinha Philips Que tem essas 4 perninhas pra cada lado E também uma chavinha Chamada acho que Thor Eu acredito que seja essa O mais legal disso É que é um mod nível básico Eu já fiz vários mods aqui do canal Em todos esses Game Boys Basicamente Se quiser aí só procurar Game Boy Crystal Clear Que são esses Game Boys mais transparentes do mundo Todas as peças deles são transparentes As borrachas Os botões A tela, tudo E alguns deles precisam de solda Que aí complica um pouquinho Você precisa ter a parada de solda Aqui só precisa ter uma chavinha Não precisa nem ser uma eletrônica que nem a minha Que faz tudo automaticamente Pode ser que nem uma pessoa normal Que tem uma chavinha que você vai girando É que eu sou muito rato de AliExpress Eu tô sempre querendo tudo do Ali Nossa Primeiro parafuso Tem mais um que veio aqui embaixo desse selinho dele aqui Se eu não me engano tem um aqui E agora Tem esses dois aqui também Um aqui e um aqui Eu acho que eu consigo usar a mesma chavinha Tirou um Vamos ver se tira o outro Gostosinho Tirei tudo isso Agora eu consigo tirar Essa parte aqui de cima Esse tampo Pronto Tirei aqui essa parte metálica A gente ficou aqui só com a placa aqui de dentro São três placas Essa placa principal Essa e essa placa aqui vão ser substituídas Tá bom? A gente vai tirar ela aqui E a gente vai também remover essa daqui Mas essa placa aqui de cima também precisa ser removida Porque a gente vai trocar esse cabinho fita aqui E a gente vai encaixar ali atrás Então tudo precisa ser tirado Tem aqui alguns parafusos Daquele tipo Thor Que eu comentei antes É essa estrelinha aqui assim Ele é um pouquinho mais difícil Talvez você não tenha esse tipo aqui Ele aqui complica um pouquinho as coisas Mas tenho certeza que você vai conseguir Tem esse aqui Esse aqui Esse aqui E esse aqui Então vamos continuar soltando aqui esses parafusos Eu vou trocar aqui a minha chavinha Eu tava com a Philips Eu vou só puxar Colocar aqui a Thor Muito pequena Peguei aqui outro tamanho Essa é a T6H Vou soltar aqui Alright Eu tenho que desconectar Só pra vocês verem Como eu tinha comentado antes Tanto essa placa Quanto essa placa Aqui dessa placa Pra isso Vamos fazer o seguinte Vamos começar por essa daqui Que é mais fácil Eu só tenho que Separar Essa partezinha branca aqui Da outra parte branca de baixo Ok Então tirei essa daqui Não precisamos mais dela A gente vai poder guardar E essa daqui A gente também vai tirar agora Pra fazer isso Eu vou Talvez inverter aqui assim E aqui Olha só que interessante A gente tem O cabinho fita Ele tá preso De uma forma Que muitos cabos fita Ficam presos mesmo Que é A gente tem que levantar Aqui na lateral Uma trava Tem do outro lado também Pronto Levantei dos dois lados E vou tirar aqui Esse cabo fita Que já estava aqui Saiu Vou pegar agora A nova plaquinha Aqui da Bitfunks E vou Colocar ela No mesmo lugar Que tava tudo ali Então pra isso Agora eu só vou encaixar Ela aqui de volta Colocar ela até o fundo E vou puxar Essa travinha Pra baixo Como tava inicialmente Pronto Coloquei aqui Agora a gente tem que encaixar Aquele cabinho de energia Que a gente tirou Da primeira plaquinha Aqui nesse Pra isso A gente tem que às vezes Repensar o trajeto Que ele vai fazer Talvez seja legal Ele fazer uma espiral assim E pronto Encaixei ele aqui Já tá com o cabinho fita Agora a gente devolve Ele aqui pra dentro E uma coisa importante É Aqui nos parafusos Como eu mencionei no início Vieram os parafusos E uns espaçadores Esses espaçadores servem Pra essa plaquinha Não ficar encostando Na outra placa Já vou mostrar aqui também Vai ficar mais ou menos assim A gente vai ter que Achar ainda Uma maneira boa De esconder esse cabinho De colocar ele todo Lá pra baixo Mas basicamente É assim que ele vai ficar O ideal é que a gente use Esses parafusos aqui E não os antigos E vieram aqui Três espaçadores Eu acho Que a gente só precisa de dois Mas eu vou ler aqui O manual Porque vai que precisa de três Acho que são só dois mesmo O que eles recomendam ali É que coloque aqui Um espaçador Nesse buraquinho Nesse buraquinho E depois passe os parafusos Vamos fazer isso Um espaçador Aqui Um outro espaçador Aqui Agora a gente passa Aqui um parafuso Maravilha Vamos colocar aqui Um segundo parafuso Pra esse lado Pronto Pronto Consegui colocar aqui A placa Prendi ela direitinho Agora só o que eu preciso fazer É devolver aqui Essa plaquinha Aqui pra cima E agora E agora pra fechar Essa parte aqui de fora Acho que eu vou usar Os parafusos originais Mesmo Não tem porque Eu usar os outros Vou colocar só eles aqui Eu já dou com a chavinha Certa Vou tentar usar Esses novos aqui Se eles funcionarem melhor Bem melhor Bem mais bonitinho E aí filhão Hum que gostoso Quer subir no meu colo Pra ver o que está acontecendo Mas tem muita coisinha pequena Aqui é perigoso Depois você sobe Tá bom? Tá bom Vem cá Felicidade dele Pra ver o que está acontecendo Tá bom filho Olha aqui Olha só Olha aqui Eu preciso acabar de montar isso Tá bom? Seu felizão Ele está ouvindo barulho Ele está ficando curioso Calma lá meu filhotico Último parafuso Bom Acho que está tudo feito Acho que eles devem mandar Dois parafusos E um espaçador extra Espero não ter esquecido ele fora Tudo aqui foi Meio que como previsto Quero tirar esse adesivinho Aqui depois E vamos testar ele Cara Acho que está na hora Da gente ver Se ele vai funcionar Vamos ver Vou desconectar O meu Play 2 Ali de trás E vamos ver se deu certo Vou tentar fazer tudo isso Sem desligar aqui a câmera Aqui está a criança Ele tem esse mesmo Network adapter aqui Só que essa daqui É a versão da China Que não tem entrada de internet E mesmo que ela tenha Não vai funcionar Tem que ser o original Adaptado Como eu acabei de fazer Na frente de vocês Eu vou abrir aqui Você consegue abrir com uma chave Com uma moeda Ou com uma chavinha de fenda Coisa assim Eu vou abrir ela aqui E vou tirar o meu HD Daí de dentro Vou tentar puxar ele De uma maneira Suave Ah não consegui Para ver se o meu HD Saia junto Mas não aconteceu Pronto Está aqui saindo o meu HD Essa daqui é a plaquinha GameStar Que não é original Ela não funciona como deveria E aqui dentro Tem o HD que eu estou usando Que é um HD 3.5 De computador Eu tento tirar ele O menos possível Aqui de dentro Mas hoje é um dia especial Aqui então Está o meu HD Agora O que a gente vai fazer É então conectar Esse HD Nesse meu adaptador novo Dessa forma aqui Assim Encaixou muito Muito bem Gostei do encaixe Inclusive acho que está melhor Do que esse encaixe E vou só devolver Ele aqui para dentro E pronto Vamos ver se funcionou Tomara que sim Eu tenho um cabo de internet Que chega aqui Nesse computador Que fica na minha frente Vou tirar dele por enquanto Colocar aqui Testar Ver se funcionou E aí eu compro depois No Mercado Livre Um novo cabo de rede Ele tem que sair ali Do outro lado do escritório Dar uma volta em tudo Para chegar aqui atrás Mas eles entregam No mesmo dia Ou amanhã Eu já encomendo Para chegar rapidão E assim eu vou ter O meu computador Para fazer live E o Playstation Também na internet Para poder colocar jogo Aqui dentro Ou jogar multiplayer Com a galera Vamos colocar ele ali Bom Ligar Ele ligou Agora funcionar É outra história né Está gravando aqui a tela Agora se consegue dar uma olhada Eu não conectei ainda O cabo de internet Preciso conectar Mas Já dá para a gente ver Que o HD Ele está lendo Todos esses jogos Que estavam ali Ele está no meu HD SATA Quer dizer que a conexão Do cabo fita Que eu coloquei ali Funcionou E também a entrada de energia Funcionou também Está funcionando 100% Aqui o nosso adaptador Quer dizer 100% não Ainda não testei A conexão à internet Eu preciso tirar Aqui o adaptador Desse computador E colocar ali Deixa eu tentar vai A gente está fazendo tudo aqui Pela ciência Não Falei pela ciência Mas desisti da ideia Porque ele está muito bem preso Ele está enrolado Junto com vários outros cabos Várias vezes pelo trajeto Eu vou ter que desenrolar muita coisa Para tirar aquele cabo de rede Que está aqui E passar para o Play 2 Eu vou agora mesmo Antes que eu esqueça Eu vou entrar aqui no mercado livre Vamos ver quanto que está um cabo 26 reais Ah maravilha 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 Comprar agora Pronto Cabo de rede vai chegar amanhã No meu endereço Aí eu prometo que eu faço aqui Um vídeo de parte 2 Ensinando a conectar O OPL Na rede Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo ficou um pouco maior Talvez do que eu tinha imaginado Talvez na edição Não fique tão longo assim Mesmo que você não tenha um PS2 Espero que você esteja assistindo aqui ainda Muito obrigado a todo mundo Que eu estou se inscrevendo aqui no canal Vocês são demais Vocês ajudam muito Se quiser continuar ajudando Considera de repente se inscrever Deixar o like Comentar Compartilhar Ir lá no nosso Discord É só entrar aqui no meu canal Tá no banner Naba Sobre E mano Tem várias maneiras aí de ajudar Eu faço live toda hora Lá na roxinha também Aqui no canal Tem vídeo todos os dias Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Mini Aqui e em qualquer rede social E como sempre Eu volto No instante Tchau